O Jabá já começa de cara na FM ou não? Cara, Jabá é um assunto legal, cara. Jabá é um assunto que dava três programas só de Jabá. É um mecanismo... É brasileiro isso ou é mundial? Não, imagina. Ah, é? Nos anos 50, o Alan Freed teve a carreira destruída, o inventor do rock, por causa de Jabá. Por quê? Porque ele foi denunciado por peiola, que chamava, que era essa coisa de pagar a rádio por execução. Mas não era permitido isso? Não, não era permitido. E ele teve a carreira muito prejudicada, depois ele acabou morrendo de cirrose, é uma puta história foda. Mas, cara, assim, eu tenho um capítulo que eu explico um pouco Jabá, de onde surgiu e tal. Ela nem deve estar sabendo o que a gente está falando de muita gente. Jabá, basicamente, é você pagar para tocar música, é isso? Cara... Qual a definição do Jabá? Assim, eu um dia ainda vou escrever um livro inteiro sobre Jabá. Só sobre Jabá? Só sobre Jabá. Sério mesmo? Dá tanta... Dá porque Jabá não é... Assim, se convencionou dizer que o Jabá é a gravadora que paga a rádio por execução. Ou a televisão. Ou a televisão. É. Mas, cara, não é só isso. O Francisco Alves roubando música do Cartola e do Noel Rosa não é Jabá? Por quê? Ué, porque ele está se apropriando de uma música do cara e está ganhando um percentual sobre... Não, mas aí é plágio, é roubo. Não, ele chega para o cara e fala, olha, eu vou gravar uma música sua, mas você põe o meu nome na música. Ah, era assim? Era, claro que era. Claro que era. O Cartola vendia, o Noel Rosa vendia, os sambistas originais vendiam as músicas para Francisco Alves, para essa galera. Para ter nome nas músicas. E aí eles ganhavam os royalties, entendeu? Ah tá, mas aparecia o nome deles também. Muitas vezes não. Muitas vezes... Tipo Ghost Writer? É, tipo Ghost Writer. Isso rolou muito. Isso rola desde os anos 30 no Brasil. Mas isso também você considera Jabá também? Com certeza, porque você está se apropriando do trabalho, né? É uma coisa ilegal para você ganhar um percentual de venda. Entendi. Pô, eu nunca tinha pensado nesse lado. Você, sei lá, fui entrevistar o Odair José. Tá. Aí estou lá vendo os discos do Odair José dos anos 70. Aí ele tem uma... tem uns compositores lá, parceiros dele. Uma mulher lá, que eu não sabia quem era, cara. Falei, Odair, quem é essa mulher? Uma compositora? Falei, não, ela que bucava o Chacrinha. Bucava os... Aí eu falei, mas por que ela está aqui? Ah, porque eu achei legal dar o crédito para ela. Isso não é Jabá? É. Claro que é. Você, para a sua música tocar no Chacrinha, você dá um percentual para uma mulher que... Que, na verdade, devia ser uma laranja do próprio Chacrinha. Óbvio, né? Porque o Chacrinha faz isso a torteia direito, né? Porque é de... De entrar em parceria de música. Isso todos eles fizeram. E também de shows, né? Show. De dar uns shows e eu te coloco... Sim, o Chacrinha tinha um esquema muito conhecido, que era o seguinte. A banda, o artista tocava, aparecia no Chacrinha, né? Em troca, eles faziam as caravanas do Chacrinha pelos subúrbios de Rio e São Paulo. Foi falado aqui também, alguém também contou essa história. Mas assim, cara, eu sei que você é apedrejado aqui, tá? Mas eu acho esse tipo de Jabá menos nocivo do que o Jabá que existe hoje. Vou explicar por quê. Minha teoria, né? O Chacrinha botar uma banda pra tocar no programa dele. Primeiro é o programa dele, ele põe quem ele quiser, né? Escolha dele. Escolha dele. E o artista topar e tocar de graça pro Chacrinha no subúrbio, não era um acordo entre os dois? Não tô falando que é certo ou não. Combinado não é caro, é meio isso. Exatamente. Tipo assim, cara, pra você ter a exposição... Aceita isso. Se alguém chega pra você... É vantajoso pra você? É, exatamente. Tá, é vantajoso pra mim. É a mesma coisa do influenciador hoje em dia recebe sua caixa de chocolate em casa e fala... Pô, eu recebi isso, eu vou... Se você me mandar chocolate, eu marco você no meu Instagram. Exatamente. Tá bom pra você? Tá bom pra mim? Ok. Exatamente, é. Mas assim, o meu ponto é... Nem se essa comparação, sei lá, foi isso. Sei lá se foi isso do meu chão. Não, não. Assim, essa combinação do Chacrinha com os caras não envolvia grana. Ah, entendi. Entendeu? Não envolve dinheiro. É um escambo, uma troca. Você aparece no meu programa, vai dar uma puta exposição, você vai vender mais discos, vai vender mais show. Em troca, você vai lá em Nilópolis, que eu vou estar aí no final de semana, você canta três músicas de playback lá pra mim, beleza? Beleza. Entendeu? Cara, é antiético? É, é antiético. Entendeu? Você tá colocando uma condição, né? Sim, mas duas coisas. Jabá em rádio. Gravadoras que pagam jabá para músicas tocarem. Sempre aconteceu. Sempre. Tá? Só que... Desde Jovem Guarda? Cara, desde muito antes. Ah, é? Desde muito antes. Isso é assim, é... Desde os anos 50, entendeu? Mas assim, pro disco ser um sucesso, o público tinha que ir na loja e comprar. Acorda. 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 Hoje, o Jabá, do jeito que ele é hoje, os streamings põem as músicas nos playlists e as músicas tocam, muitas vezes sem a anuência do público. Porque muitos da execução... O Spotify sugere... Põe uma música do fulano de tal, vai lá e paga uma grana para um streaming. O streaming vai e põe a música do cara num playlist super famoso. Entendi. O público não tem a capacidade de escolher a música que ele está ouvindo. Porque se ele estiver ouvindo aquele playlist... Quer dizer, claro, ele pode desligar o playlist. Mas você confia naquele playlist, tem um monte de música legal, no meio tem uma outra música, vai pingar uma graninha lá para o... Porque você está acreditando que se está nesse bolo, está no mesmo nível das outras que ele gosta. Exatamente. Então, assim, o meu ponto é, Jabá sempre foi uma coisa terrível, claro. Só que o Jabá, raiz, digamos assim, o público tinha que ouvir a música na rádio. Tipo assim, só tocar a música não adiantava. Não é garantia. Se a música fosse uma merda, ninguém ia comprar a música. Porque você, Vilela, você, Lenny, tinha que sair da sua casa, pegar o seu suado dinheirinho e pagar. E escolher esse disco entre os... Exatamente. Dezenas de outras. Então, assim, você vai me dizer que Jabá de rádio livrava a música ruim e salvava a música ruim? Não, não acontecia. Agora hoje salva. É mesmo? Ah, claro, cara. Se você... O Spotify, por exemplo, já fiz até matéria sobre isso. O Spotify tem artistas falsos que o Spotify cria. Procura Charles Bolt aí no Spotify, por exemplo. Charles Bolt. Bolt. B-O-L-T. B-O-L-T. E aí, o que que é? O Charles Bolt não existe, cara. O Charles Bolt é um artista fake que foi criado por algum... Produtor ligado ao Spotify. O Spotify põe a porra do Charles Bolt em um monte de playlists. Cada vez que o Charles Bolt é tocado, pinga uma graninha pra quem? Pro próprio Spotify. Isso é assim... Isso rola direto. Que tem a grana do cassino. Exatamente. Só que é bizarro porque assim, você elimina o consumidor da equação. Você entende? O Jabá moderno, ele elimina o consumidor da equação. Claro, você pode optar enquanto consumidor por não ouvir aquela playlist. Mas você não tá sabendo das... Você está ouvindo coisas que foram colocadas lá por Jabá sem você saber. Entendeu? Quando antigamente você tinha que comprar um disco, você... Cara, você ouvia a rádio e falava assim, puta, essa música é um saco. Tá tocando 500 vezes, é Jabá. Você não ia lá na corda da loja comprar o disco, entendeu? Agora você tá escutando uma coisa e fala, caramba, eu não escolhi escutar. Exatamente. E tem outra coisa que é complicada, que é o seguinte. Hoje, você é sujeito a Jabá em serviços pelos quais você paga. Exato. O Chacrinha era na TV aberta. Você não tava pagando pra ver o Chacrinha, entendeu? Hoje, quando você liga no Multishow e tá tendo o Jabá de um festival, tá tendo lá transmissão do festival Casa do Cacete, que é Jabá, porque o festival pagou pro Multishow, você está pagando o cabo para ver Jabá. Você paga os streamings pra ouvir playlists que são colocados lá porque a... A pessoa pagou. A pessoa pagou, porque a gravadora pagou. Então, não é que, ah, estou defendendo o Jabá dos anos 70 e 80. Não é isso. Sempre foi terrível. Mas o Jabá só funcionava se a música fosse legal. E tinha o Jabá também das rádios que trocavam por show também. Muito. Vão fazer o nosso show da rádio Cidade, da rádio do seu queiro. E tá lá o Capital, tá não sei quem. Assim, numa boa, vou fazer uma pergunta poliana total. Mas assim, o que que isso prejudica o público? Não, público não é nada. Então, se você não está prejudicando o público... Que até estava indo lá pra ver esses caras no show. Exatamente. Se é um acordo comercial entre o artista e a gravadora, ou a rádio, ou não sei quem, beleza. Entendeu? Claro, rádio é uma concessão pública, não deveriam estar fazendo isso. Não estou dizendo que é certo. Mas eu estou dizendo que o Jabá moderno, na minha opinião, ele exclui o consumidor da equação. Entendi. Entendeu? Eu nunca tinha pensado por esse lado. Porque, cara, essa coisa de achar que, ah, eu fico puto quando eu ouço assim, ah, o Sully vai em maçada e só fizeram sucesso por causa do Jabá. Não faz o menor sentido isso, cara. Quer dizer que os caras venderam 100 milhões de discos porque tocou na rádio. Porque foi forçado, porque foi empurrado. A música é uma merda, mas você ouve a música na rádio, você fala, puta, que música merda, mas eu vou pegar meu dinheiro, vou lá, vou comprar. Não faz o menor sentido. Você que escreveu bastante, você deve ter até saber de caso que investiram grana, botaram, botaram e não rolou. Mas um monte. Tem muito disco que a gravadora vestiu os tubos e o disco simplesmente não vendeu. Entendeu? Tem um monte. Agora, porra, achar que Jabá salva a música ruim, não faz o menor sentido isso. Não salva. Entendeu? E tem o Jabá hoje em dia de, não é de playlist, de top, como chama de... É top 1, top 2. Tipo o negócio da Anitta, né? É, tipo, também tem esse tipo de Jabá. Tem. E você colocar que uma música tá top 1 pra todo mundo se interessar. Exatamente. Não, e você pode... Como chama isso? É impulsionamento. Não é listas, né? É a... É a... Parada. É a parada, exatamente. Ou sempre teve isso. Antigamente também se... Lembra daquele programa que tinha nas cestas, na Globo, que era a parada também? Globo de Ouro. É. Era um tipo de um Jabá aquilo também? Quem tava em primeiro, tava em primeiro? Ou era meio... Cara... Comprado? Assim, eu não sei os meandros da escolha do Globo de Ouro, como eram feitos. Mas, obviamente, obedeciam ali aos pedidos da Som Livre, que era gravadora da Globo. Então tinha muita gente de novela. Entendi. Agora, cara, eu... Essa coisa de dizer que a carreira de fulano foi feita com o Jabá, não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido. O cara pode tocar na rádio um milhão de vezes. Se a música for ruim, ninguém vai comprar. Entendeu? A não ser que você ache que a pessoa, de tanto ouvir uma música, ela vai ficar condicionada a sair correndo pra gastar seu dinheiro. Então a Anitta tem uma qualidade intrínseca e não é só fabricado, não é só... Ela tem que ter uma... Cara, assim, eu não sei também, o que eu li do negócio da Anitta é que eles usaram os artifícios, né? Que... Dentro das regras eles conseguiram pôr lá. Que o streaming permite... É, só que é o seguinte, cara, hoje você pode comprar plays também. Também? Ué, você compra muitos plays. Tem muito... O que é comprar play? É... Existem esses sistemas, eu não sei exatamente quanto custa. Ah, não direto com o Spotify da vida. Não, não. De fazer um sistema em que você paga e você tem mais plays. Que fica um negócio, um robozinho. Exatamente, exatamente. Isso tinha também no YouTube, não sei se ainda tem. Sim, mas isso assim... Então, o que seria o equivalente disso nos anos 70, 80 e 90? Discos vendidos. É. Só que, de novo, hoje você tira o consumidor da equação, né? Porque, como a gente falou... Mas com disco vendido também tinha essa... Não, não tinha. Não tinha como, né? Não tinha como. Então, o cara que vendia muito disco, ele vendia muito disco e o público gostava dele. Entendi. Claro que a gente sabe, a gente acompanha a indústria, a gente sabe que as gravadoras investiam em plays nas rádios, em execução. Agora, se fosse tão fácil, se era assim, bastasse você botar uma música tocando 100 vezes por dia que ia vender, por que todas as gravadoras não tinham sucesso? É. Por que o Sullivan Massada... Quem tem mais dinheiro não fez mais sucesso. Eles trabalhavam para a RCA, que era o cocô do Caval do Bandido na época. Então, as outras gravadoras eram muito mais poderosas que a RCA. Entendi. Entendeu? E aí, como é que você vai justificar? Ah, os caras fizeram a carreira deles inteira em cima de Jabá. Desculpe, não é verdade. Teve Jabá? Claro, mas teve Jabá para eles, para fulano, para beltrano, todo mundo tocava na rádio. Vamos dizer que era uma coisa que todo mundo usou Jabá. Sim, claro. Todo artista, em algum momento. Não sei se todo artista, mas todas as gravadoras com certeza. Ah, tá. As gravadoras tinham no departamento de promoção uma parte que era para Jabá. Isso não tem dúvida.